Música Faz de mim o que eu quiser E agora eu estive aí Posso ser o teu verão Descender ao fim da tarde Quando o sol se vai Perdeixe amor, anda lá É teu em mim, perdeu já Anda lá Quando tudo for perdido O impossível desergido Se estivermos lá e lá Tudo será mais fácil E ao longe o sol virá Perdeixe amor, anda lá É teu em mim, perdeu já Perdeixe amor, anda lá É teu em mim, perdeu já Perdeixe amor, anda lá É teu em mim, perdeu já Perdeixe amor, anda lá Anda lá Perdeixe amor, anda lá É teu em mim, perdeu já E 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 teu em mim, perdeu já